Galera, e aí? Galera, hoje eu vou ensinar pra vocês um peeling, né? Eu falo esfoliação, mas a gente pode falar como peeling. Por quê? Porque ele clareia a mancha, é com o ingrediente que você vai ter na sua casa, eu tenho certeza, né? E assim, é um minuto que você precisa deixar ele agindo no seu rosto e você vai reutilizar um produto que você tem na sua casa, que é o café. Então fica aí no vídeo e eu já vou explicar pra vocês como que faz, tá bom? Eu vou ensinar pra vocês hoje um peeling caseiro, muito fácil de fazer, com o produto que você tem em casa, que você vai jogar fora, que é o quê? O café, mas na verdade, a borra do café. Então é o seguinte, coa o café da maneira que você coa normal, eu couro no coador, né? Coador de pano e tudo mais, e aqui ficou a borra, né? Essa é a borra, já passei o coador no café, já até bebi o café, né? E sobrou essa borra aqui. Beleza. Eu, gente, vocês podem usar ela fria ou morna, tá? É quente não, porque vocês vão queimar o rosto de vocês. Aí o que vocês vão fazer, gente? Com essa borra, eu dou preferência pra ela morna. Vocês não precisam molhar nada, porque ela já tá úmida. Vocês pegam... Eu só vou passar uma pontinha. Só vou passar uma pontinha, gente, porque, né, meu rosto tá limpo. Vocês vão passar em movimento circular, no rosto de vocês, tá? Movimento circular. Ó. Entendeu? E vocês vão deixar agir um minuto. Vocês vão passar no rosto inteiro de vocês, né? E deixar agir por um minuto e lavar, tá pronto. Gente, assim, antes de vocês fazerem, né? De vocês passarem no rosto, higieniza o rosto de vocês, tá? Lava com sabonete de preferência. Limpa com água micelar de preferência de vocês. E depois passa a borra do café. Pra quê? Pra ela agir melhor. E... Ai, Paulo, quais são os benefícios da borra do café no meu rosto? Gente, o café, a cafeína, né, presente no café, né? Ela é anti-inflamatória, antioxidante e vasodilatadora. Entendeu? O anti-inflamatório seria bom pra espinhas, pra... Né? Pra cravos. Mas pra espinhas. O antioxidante é pra manter a pele de vocês saudável, né? As células da pele de vocês saudáveis. E o vasodilatador, eu nem tenho muito o que falar, né? Só que assim, melhora a circulação, né, gente? Melhorando a circulação da pele, é... Ali do... Tudo vai melhorar. Tá? E... O melhor de tudo. Ele clareia, gente. Ele clareia manchas. Por quê? Um, o fato de que vai remover as células mortas. E dois, essa borra de café, ela libera um olhinho, né, gente? Sem contar que tem magnésio nessa composição também do café, dentre outras coisas. É, ela libera um olhinho, que esse olhinho, ele é... Ele vai clarear as manchas, a pele de vocês. Entendeu? Então, é por isso que ele é um peeling clareador. E a gente fala pra deixar um minuto. Já é suficiente. Enxágua e acabou. E, galera, eu vi resultado? Sim, eu vi. E eu espero que vocês também vejam, se vocês fizerem, é... Bom, gente, eu aproveitei que parou de gravar, e eu fui lavar meu rosto, eu fui tirar, né? E só voltando pra finalizar o vídeo, gente, como eu tinha dito, né? É a cafeína, a cafeína e essa borra de café também tem potássio e tem magnésio. Que vão ser muito benéficos pra pele de vocês, além de todos os benefícios que eu já disse. E, assim, gente, vocês podem fazer duas, três vezes por semana, sem problemas, tá? Deixa um minutinho só, né? E já é mais do que o suficiente. E é gradual, né, gente? Vocês não vão ver o milagre na primeira vez. Não, não vão. Mas pode usar, porque, gente, eu tinha e ainda tem um restinho de mancha aqui, que deu uma clareada, tá? Então, é claro que você tem que usar o seu filtro solar e os seus demais tratamentos cosméticos de beleza, né, gente? Ou, pelo menos, preventivos, porque, na verdade, hoje não entra... É... Hoje a gente cuida da pele e não é tanto por beleza. É mais prevenção de melanoma e outras coisas, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dica. E, como dica principal, usem a borra de café morna. Por quê? Porque vai abrir mais os poros de vocês. É onde vai penetrar melhor esse óleo. E vocês vão ter um resultado melhor. Tá bom, galera? E até o próximo vídeo. Na graça de Deus. Tchau, tchau.